Olá meu querido, tudo bem? Se você tá aqui nesse vídeo porque você quer saber informação se esse robô da Blaze funciona Cara, eu quero falar pra vocês um aviso muito importante Então assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te passar por que eu tomei um golpe com essa parada do robô da Blaze Eu tomei um golpe e poxa, é complicado E assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar, tá bom? Primeiramente pessoal, quando eu fui à procura de algo que pudesse me ajudar a ganhar uma renda extra Por que que aconteceu? Por que que eu fui procurar? Eu já jogava na Blaze, claro, só que eu usava ali algumas tendências, alguns padrões meu mesmo e não ganhava muito Perdia, mas ganhava, mas só que perdia mais do que ganhava, isso eu queria falar E beleza, aí tava de boa, né? Tava eu e minha esposa trabalhando, aí aconteceu o pior, rapaziada A água bateu no bumbum O que que aconteceu? A minha esposa saiu do emprego, né? Tiraram ela, na verdade E eu fiquei sozinho tomando das contas, mano Poxa, pesado pra caramba, aluguel, água, energia, internet Eu falei, cara, eu preciso procurar o que pode me ajudar, mano Tenho que procurar alguma coisa que vai me ajudar Foi aí onde eu encontrei esse bendito robô da Blaze, certo? Beleza, adquiri o robô da Blaze Tudo certinho Comprei lá pelo site oficial Lembra que eu vou se falar até o final desse vídeo Comprei pelo site oficial, que é o mesmo que tá aqui abaixo Se você quiser acessar pra você ver as informações Que lá tem mais informação do que que eu tô falando nesse vídeo Eu entrei, tudo certinho, fiz o pagamento Caiu tudo certinho lá, eu fiz o pagamento via Pix Caiu na mesma hora pelo Pix Chegou no meu e-mail, tudo certinho Fiz o acesso E, mano, o mais bacana é que quando eu acessei pela primeira vez Lá eu não sabia praticamente nada Porque ele é um automatizador, né? Ele vai automatizar ali as tuas apostas Tu não vai precisar fazer nada A única coisa que tu vai ter que fazer é montar uma estratégia Porém, todas as vídeo-aulas que eu entrei Mano, explicava tudo Passo a passo Passo a passo, rapaziada Mano, e um dia mesmo ali Eu comprei no mesmo dia No mesmo dia eu já coloquei o robô pra operar Beleza? Já criei uma estratégia Que eu nem sabia criar muita estratégia E através das vídeo-aulas Eu aprendi Eu criei cinco estratégias pra me usar na semana E eu usei na primeira semana, rapaziada Eu fiz mil e trezentos reais Olha aqui, ó Vou deixar até o print aqui pra vocês Mil e trezentos reais Eu consegui alavancar minha banca E eu comecei com cem reais, rapaziada Com cem reais Vou até botar aqui pra vocês, ó Cem E depois o print de mil e trezentos Cara Fiz absolutamente mil e duzentos reais de lucro Na primeira semana Beleza? E mano A coisa que eu queria falar pra vocês Um aviso muito importante Que eu queria falar Mano Cara Assim que eu entrei pra comprar esse produto A primeira vez Eu fui pelo site do Eu fui pelo Facebook, né? Vale, na verdade Alguns grupos E lá tinha uma galera vendendo Um monte de link e tal Eu falei Poxa, quanto é o robô da Blaze? O cara lá falou bem baratinho, mano Por incrível que pareça Por incrível que pareça Eu paguei noventa e sete reais Eu paguei E o cara me bloqueou na hora, rapaziada Então não faça isso Compre pelo site oficial Mano É tudo certinho, beleza? Você faz o pagamento Já chega na hora O acesso Você tem a área de membro Onde tem todas as videoaulas Sem erro, mano Passo a passo Tudo certinho E mano Foi uma das melhores aquisições Eu até falei pra minha esposa Ó, agora eu vou ficar operando aqui No meu computador E tô operando no celular Eu tô até com plano De sair da empresa agora Mas calma, não é assim, né? Primeira semana eu fiz mil e trezentos Mas vamos ver no decorrer das semanas Pra ver se vai manter essa gestão Porque aí, cara Se manter essa gestão Eu tenho certeza Que o próximo mês Eu vou demitir meu próprio Meu próprio Pra patrão Então é isso, rapaziada Esse aqui foi meu depoimento Bem breve mesmo Se você quer saber mais informação Muito mais informação É só clicar nesse link aí abaixo Que você vai ver tudo sobre esse robô E é isso aí, pessoal Muito obrigado Cara Pra mim foi a melhor aquisição Espero que seja Uma boa aquisição pra vocês Mas falar que funciona Pra mim funcionou Muito Valeu